Olá meus amigos. Logo após Injin dizer estou-lhe enviando um problema como um pai no vídeo, acho que o corpo encontrado no veículo dos jovens provavelmente pertence a Zafir. Em outras palavras, como Sardar estava realmente trabalhando para Injin, ele conscientemente escolheu escapar do posto de controle. Assim como Zafir havia enterrado o seu corpo antes, acho que o plano de sequestrar o carro com o cadáver da polícia foi realizado deliberadamente por aqueles que designaram Sardar. Fugir da polícia ou entrar em pânico com outros crimes porque já tinha dinheiro com ele não era culpa de alguém como Sardar, que entregava sangue frio e fazia trabalho sujo. Em suma, o dinheiro depositado nas contas bancárias abertas pelos jovens com identidades falsas os levará a ser julgados por suspeita de terem matado alguém em troca de dinheiro. Enquanto isso, há um importante debate nas mídias sociais entre aqueles que consideram o plano de Selin esconder o vídeo e condenar Yetta correto e aqueles que argumentam que o que Ilgaz fez é justo. Você acha que Ilgaz ou Selin está certo? Eu ficaria feliz se você me deixar saber seus pensamentos nos comentários. Além disso, não vamos esquecer o detalhe de que está faltando uma menina de 16 anos que veio ao promotor Derya no episódio. Ou seja, como segunda possibilidade, podemos dizer que existe a possibilidade de que o corpo queimado encontrado no veículo pertence a essa menina. Não seria surpreendente se o cadáver da jovem fosse encontrado, pois é uma situação adequada à idade dos jovens. Esse plano também pode ser uma instrução que a quadrilha que alocou os jovens recebeu de Injin antes de morrer. Além disso, a descoberta do corpo ocorreu simultaneamente com o retorno de Ilgaz à promotoria e à ocultação do vídeo por Selin. Portanto, seria razoável pensar que o desenvolvimento dos eventos não foi uma coincidência. Além disso, acho que podemos esperar que outras imagens ou pistas, como o vídeo enviado ao Selin por Injin, sejam entregues a outros nomes nas sessões seguintes. Em outras palavras, um novo quebra-cabeça começará no qual os personagens principais como Ilgaz, Paz, Selin e Eren estarão envolvidos para resolver o problema como os pais que Injin deixou para Selin. Acho que veremos muita tensão, aventura e mistério no processo de montagem das peças desde o quebra-cabeça. Em primeiro lugar, seria difícil identificar um cadáver queimado. Por esse motivo, acho que não devemos esperar que o corpo seja identificado imediatamente e mostrado o que pertence a Zafir. O evento será vivido em dimensões completamente diferentes por enquanto, e quando o corpo for identificado em um momento inesperado, a família ergovana experimentará a maior onda de choque. Em outras palavras, podemos dizer que o roteirista começou lentamente a esquentar os preparativos para o divórcio de número Ilse em um universo que Injin construiu a partir do outro mundo. Em primeiro lugar, acompanharemos o processo de custódia policial e interrogatório de jovens. Acho que chocou os anciãos Kmerve e Serdar, que foram chamados como suspeitos na morte de e se junto com a filha de Ren Tux, a irmã de Ilgaz Senar e a sobrinha de Selim Parla, que normalmente nem mostram as suas famílias que se conhecem, sejam interrogados em um mesmo veículo por causa de um cadáver queimado. Então imagine, o inspetor Ren e seu supervisor Metin estão interrogando cinco suspeitos pelo o cadáver queimado preso em um veículo. A pintura que Eran, Metin, Ilgaz e Selim encontram os fará dizer as seguintes palavras. Que pesadelo nós temos! Testemunhamos cinco adolescentes secunstrando um corpo queimado da polícia. A verdade é que quem busca a justiça vai enlouquecer com os crimes de seus parentes. Porque detalhes como que os jovens são correios de drogas e transferência de dinheiro para suas contas com identidades falsas sairão de uma forma ou de outra. Além disso, o corpo e o veículo serão examinados. Junto com esse processo, acho que assistiremos a novos episódios em que Eran, Ilgaz, Selim e Metin lutarão entre proteger seus entes queridos e aplicar a justiça, e os machucarão muito. Claro, Jetta Tillman será liberado, pois o promotor processará o vídeo entregue a ele por pares Ilgaz, e Jetta será acusado. Estaremos esperando que Jetta vá além de atacar Selim na próxima etapa. Jetta retornará como uma bomba no próximo episódio. Por outro lado, os ventos frios continuarão a superar entre o casal Ilgaz e Selim. Mas agora, como um deles lutará para buscar justiça para seu sobrinho e o outro para seu irmão, eles terão que se solidarizar novamente, ombro a ombro. Além disso, desta vez, por causa de Tux, que terá um momento muito difícil, um espetor estranho, e por causa da mãe de Tux, Oslen. Por outro lado, a declaração de Pares foi muito significativa depois que o promotor Ilgaz, que o resolveu tentando usar o Neva com a instrução que recebeu de Cunet e ETA, informou Pares. Estou cansado de tentar fazer as pessoas se comportarem agora, disse o Pares com razão. Novamente, no episódio, a atuação de Ilgaz com desconfiança, condizente com a promotoria, e chegando ao vídeo com sua inteligência foram excelentes cenas. Apesar de Selin estar apaixonada por Ilgaz, que a acompanha em seus momentos mais difíceis, uma harmonia maravilhosa emerge do comportamento oposto dos dois. Podemos dizer que a espera secreta de Ilgaz pela mudança de Selin, que diz que eu te aceitei como você é, foi uma expressão eficaz para enfatizar as contradições vividas pelos casais de hoje. Acho que podemos ver Gorken, o segredo do avô Merdan, e o capítulo de apresentá-lo à família Kaia em alguns capítulos. Como Gorken é autista, parece que estaremos assistindo a uma importante história de compaixão daqui. Esse processo, por outro lado, fará com que o caráter de Merdan seja questionado positivamente dentro da família Kaia, caso ele conte o fato de a criança ser adotada. Parece que a decisão do divórcio de Aileen ocorrerá na família Ergovan. No entanto, embora a atitude de Gould desencorajar Aileen a se divorciar fosse absurda, tornou-se um exemplo importante nas estruturas familiares tradicionais, refletindo a lógica de varrer o problema para debaixo do tapete. Dois casais, uma história desonrosa de infidelidade, um bebê inocente e ainda não nascido. Além disso, ela é uma mãe ingênua tentando impedir que sua filha tente fazer o movimento certo pela primeira vez. Quantas histórias saem disso, é tão cansativo até adivinhar. Podemos dizer que o detalhe que Derya defendia era um detalhe que refletia a ferida sangrenta da sociedade. Quando aprendemos a olhar a pessoa à nossa frente não como homem ou mulher, mas como ser humano em primeiro lugar, podemos olhar com esperança de que talvez algo melhore. Essa tremenda referência do roteirista foi incrível. Apesar dos esforços de Cunhaite para usar o Neva, foi o comportamento correto que esperávamos daqueles que tentaram implementar a justiça que a juíza Neva fez o que sabia ser certo. Espero que se Cunhaite for um pouco sincero em seu relacionamento com Neva de agora em diante, ele escolha agir livrando-se do jugo dieta. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Cuide bem de você mesmo. Tchau, tchau.